Estamos na semana nacional dos alimentos orgânicos e aqui comigo está a Dionísia Nagahama, ela que é pesquisadora, limpa e nutricionista e também a Fabiola Borges, ela que é chefe. Ela trouxeram umas comidinhas aqui, gente, tudo com base em alimentos orgânicos. E aí eu pergunto para a Dionísia, quais são os benefícios dos alimentos orgânicos, Dionísia? São muitos benefícios, mas eu acho que o principal é que, além de você não ter o veneno que você consome diariamente, o grande problema é quando você não tem esse controle do veneno. Porque a Anvisa tem órgãos que se fiscalizam, mas nem sempre essas fiscalizações são perfeitas. E o que acontece? Você não sabe o conhecimento desse agricultor, essa pessoa que planta, o quanto que ela está colocando na sua mesa. E você não vendo, você não sabendo, você vai consumir e vai dar isso para seus filhos, suas crianças. Ao longo dos anos, isso é cumulativo. Isso pode ter vários, ocasionar vários problemas, principalmente em relação à obesidade, doenças crônicas, não transmissíveis. E a gente não vai saber isso só muito tempo depois e com os orgânicos, não. O caso é que as pessoas, elas estão tão acostumadas com os alimentos cheios de fertilizantes, que eles pensam assim, o alimento orgânico é tão pequenininho que eles acham que é refúgio. A gente tem que pensar ao contrário. O alimento normal é aquele tamanho, que é o orgânico. É a gente ter que fazer uma comparação com os meninos bombados, né? O adolescente normal é aquele adolescente que tem um corpo que a gente olha e diz, perfeito. A pessoa que toma anambulizante é uma pessoa bombada. Esse sim que não é a pessoa, né? Então a gente tem que fazer uma comparação mais ou menos com esses alimentos. A gente tem que pensar que os alimentos, eles têm o tamanho certo e que com fertilizantes eles ficaram super maiores. Você falou, eu lembrei logo do frango, né? A galinha de quintal, você vai e tal, não tem aquele peito todo. E a galinha do supermercado, o frango do supermercado tem. E a gente prefere muitas vezes a quantidade e tudo, mas tem que realmente ficar de olho na saúde. Eu recebi uma vegana de Alessas aqui, Dionísia e Fabiola, que ela falava a respeito disso. Eu falei, mas por que você se tornou vegana, né? Ela falou, porque eu quero viver muito, eu quero cuidar da minha saúde, quero ver meus filhos grandes, quero ver meus netinhos e tudo. Aí eu comecei a pensar, gente, eu também quero viver muito, vou começar a consumir esses produtos. É a gente que escolhe mal. Na verdade, a gente acaba escolhendo, justamente por isso que ela falou, né? A gente escolhe aquele bonito, prondoso, grande, gostoso, mas de repente aquele justamente pequenininho, errado, é o que está menos envenenado, é o que realmente vai te... Por falar em gostoso, essa moça, a nossa... Como é o nome dela, Josimar? Da CRI... CRIGIB, né? CRIGIBOL. Nutricionista, ela é também, né? Psicóloga, né? Psicóloga, um beijo pra ela, deve estar assistindo o nosso programa. Ela trouxe aqui um quiche e um doce de chocolate, cacau. Tá, que isso tá bom quando eu provei. Maravilhoso! Inclusive, eu vou provar isso daqui. Quando eu provo, nosso caldo verde. O que que tem aqui, hein? É o ariá. E tem o espinafre. Ariá que tu fala? Esse tubérculo aqui, esse aqui é o espinafre, né? Da Amazônia, e aqui o cariru. Cariru. Isso, aí tem cebolinha e tem as... Essas... Finalizadas com essas raízes crocantes da cebolinha. Gente, quer saber como é que faz? Você nunca ouviu falar em cariru assim como eu? Não? Ó, dia 3, né? Dia 3, sábado. Nós vamos estar, eu e mais três com dinheiro, vamos estar lá no sábado, na Feira do Mapa. E vamos justamente fazer aula show. O que que a gente vai demonstrar é justamente essas possibilidades. O que que você pode fazer com os alimentos, né? E às vezes a gente não sabe e nem conhece também todos os alimentos. Então, a ideia justamente é essa. De mostrar ao público as possibilidades de fazer. Então, vai ser... Começa às 7 horas da manhã, vai até 11 horas da manhã. Várias aula shows com quatro cozinheiros dos loufins. É o Jonathan, Renatinha, Carlos e a Fabiola. E vão conhecer. Gente, totalmente gratuito. Só chegar lá e participar, né, Fabiola? Sim, só chegar lá, todos estão convidados. Qual a receitinha que você vai fazer? Você já sabe, Fabiola? Bom, eu vou fazer o cariru. Esse daqui? Isso, esse. Então, marca minha presença lá. Eu quero fazer, que tá delícia. Nós vamos fazer também outras preparações com outros alimentos, com folha de capeba, com gerimum, né? Então, com o próprio cubil também, né? A gente vai fazer justamente usando esses alimentos regionais que são plantados pelos nossos produtores daqui. Gente, meu diretor, eu tô pedindo pro quadro de comer. Tá muito bom isso daqui, Emerson. Ai, que bom. Vou deixar aqui, guardadinho, pra depois, né? Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigada. Parabéns por essa divulgação que vocês estão fazendo, do Joe Food. Então, quem quiser, por exemplo, quem não tiver como ir nesse dia 3 na aula show, então é na Avenida Maceió, né? Na Maceió. Maceió. Em que altura, mais ou menos, que fica? Olha, fica ali entre a João Valério e mais ou menos a... passando a João Valério, descendo como se estivesse indo pro bairro. Sim, sim. Qual é o nome do estado assim? Mas também pode entrar pela Avenida, pela Rua Recife, antes do shopping. Depois do shopping, depois da passarela. Sim, do lado direito. Depois da passarela tem um portão que é justamente o mapa. Mapa. Isso. Legal. Do lado direito ou esquerda? Do lado direito. Do lado direito. Do lado direito. Do lado direito. Tá bom. Minas, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, tá bem. Adorei. Obrigada, né? Vou fazer em casa, à noite, né? É, uma coisa levinha. É, uma coisa levinha. Legal, gostei. Mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada, tá bom. Nós vamos seguindo pro intervalo com o Mestre Ávila e daqui a pouco a gente volta falando sobre jogos. Você gosta de jogos? Jogos de tabuleiro e tudo? Não sabe como jogar ainda? A gente tem um encontro que acontece. Você vai pra segunda edição agora, em junho. É o Amazon Board Game. É o encontro de vários amantes dos jogos de tabuleiro. Eu já prometi pros meninos que eu ia lá e ainda não fui, mas eu quero ir lá pra aprender como é que se joga, tá? Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Música